Teus cabelos negros 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 Pobre o teu corpo Tão cheia de amor Te vira santo Outro te abraçava Outro te beijava Mas era pra mim Que tu olhavas Cara de cigana Doce e apaixonada E deixe seu amor Como uma espada Hoje nos caminhos Andam sem destino Viva e sem amor Quanto mais carinho Onde estão teus olhos Tão profundos Aquele fogo De seus lábios Que eram meus O licor que bebo Abre as perias E embriaga Mas te quero Em minha vida Ai, 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 ai Onde estás? Chega na minha E esta é uma canção desesperada Que te chama Que te busca em toda parte Mas aonde dói pergunto Ninguém sabe Ai, 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 ai Onde estás? Chega na minha E esta é uma canção desesperada Que te chama Que te busca em toda parte Mas aonde dói pergunto Ninguém sabe Tchau